Movimento de retorno do feriadão começa a se intensificar nas estradas gaúchas. Preocupação maior da Polícia Rodoviária Federal é com a volta do interior pela BR-386. Índios que moram na Lomba do Pinheiro recebem apoio para utilizar a tecnologia moderna a serviço da sua cultura. São José dos Ausentes oferece turismo em ambientes simples em casas de família. Boa tarde. Depois de domingo tranquilo, amanhã foi de pouco movimento nas rodovias do Estado. O último feriadão do ano antes do Natal fez com que os gaúchos adiassem o retorno para casa. O movimento era tão tranquilo que nem parecia retorno de um feriadão. A maioria dos motoristas não antecipou a volta. A Concep estima que 55 mil veículos utilizem a Freeway neste feriado de Tiradentes. Mas o maior movimento está previsto para a BR-386, onde os cuidados devem ser redobrados. O problema da BR-386 é que é uma estrada com grande movimentação em sua maior parte de pista simples. Quando ela tem pista dupla, logo em seguida estrangula para de novo pista simples, o que torna o trânsito lento e congestionado. Portanto, quem tiver nessa rodovia, muita paciência. Em todas as rodovias, muita paciência. A movimentação intensa nas rodovias deve acontecer a partir das 3 horas da tarde. A operação Viagem Segura se estende até a meia-noite. Segundo dados do Detran, o feriadão de Páscoa é o segundo mais violento, perdendo apenas para o carnaval. Neste período, no ano passado, foram registradas 17 vítimas fatais. Neste ano, o número já chega a 12. Porque a maior parte dos acidentes não são por álcool ou por excesso de velocidade. É a desatenção. Uma distração do motorista gera o acidente. E isso é o que nós não queremos em nossas estradas. Com a manhã tranquila, a expectativa da Polícia Federal é trânsito intenso até a noite desta segunda-feira. Mais de 200 mil motoristas viajaram para o interior gaúcho entre quinta e sexta-feira e 80 mil para o litoral. A BR-386 registrou o movimento mais lento. Na freeway, neste momento, passam pelo posto de pedágio em Gravataí 67 veículos por minuto. Você vê imagens ao vivo do pedágio em Santo Antônio da Patrulha, que está com um movimento maior. Neste momento, passam 71 veículos por minuto. A Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado realizam nesta terça-feira uma sessão pública para o recebimento de manifestação de interesse da iniciativa privada para as obras do metrô. A sessão terá a participação do Prefeito José Fortunati e do Secretário Estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota, além de técnicos das duas esferas. Veja a seguir. Projeto ajuda a preservar cultura indígena, mas oferece melhoria das condições de vida. E veja também. Cidade mais fria do estado oferece turismo com belas paisagens em pousadas familiares.